Música Meu nome é Cadu Mendonça, eu assino Cadu Men, eu moro na cidade de São Paulo e meu trabalho é muito influenciado pela cidade. São Paulo é uma cidade muito cinza, muito fria e os grafites são feitos para quebrar essa frieza da cidade. Nós crescemos em São Paulo vendo grafites pelas paredes, então fazer grafite foi uma consequência natural para mim. Eu pinto plantas e animais nas ruas porque eu nasci numa cidade pequena, uma cidade do campo e isso também influencia muito o meu trabalho. É como se eu buscasse no meu trabalho cenas da minha infância que era em meio à natureza e era muito feliz. Eu creio que hoje o mundo está se abrindo, as grandes cidades do mundo estão se abrindo para a arte pública. Mais do que só grafite, do que rótulos, eu percebo que as cidades precisam ser mais humanas. E creio e tenho certeza que a arte pública é uma das ferramentas para tornar as cidades do mundo mais humanas. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Em todo o meu trabalho tem essa mistura de tinta líquida, de pincéis com spray. Minha técnica é mista, muito como é na cidade de São Paulo. Essa é a minha primeira vez na Europa. Estou muito feliz de estar aqui mostrando o meu trabalho e eu percebo que as cidades europeias estão muito abertas a esse tipo de arte. O trabalho que eu estou realizando aqui em Bordeaux, eu quis mostrar o principal do meu trabalho. Quis mostrar a raiz, que é mostrar eu. Eu estou no trabalho nesse contexto de natureza, de prédios, de favelas que habitam a cidade de São Paulo, na qual eu me inspiro todos os dias para pintar. Realmente o que me incentiva a pintar essa relação com a cidade, com o urbano. Então, nesse trabalho eu coloquei tudo aqui, tentei juntar tudo de mais importante no trabalho, sempre com preto e branco e muitas cores. Espero que gostem. Tchau, tchau.